Bem voltamos com o nosso boletim Garopaba da Hora Como vocês vêm aí, bastante movimentação aqui na área dos pescadores O pessoal veio comprar o peixe, muitos turistas aqui Muitos moradores também da cidade Buscando aqui o filezinho, sendo que é um peixe fresquinho Que chegou há pouco tempo do mar E daí o pessoal vai fazendo aquele filezinho de abrótia Filezinho de anchova É isso aí, Garopaba, no domingo os nossos pescadores Mesmo com o tempo ruim foram para o mar e estão trazendo o peixinho para a galera E a gente volta daqui a pouco